Olá, meus irmãos. Meu nome é Janaine e hoje eu estou aqui para fazer um convite para todos vocês. Nós do DA, a gente gostaria de compartilhar um projeto com vocês e convidá-los para participar. Na verdade, a gente está mobilizado por todas as energias que a gente criou dentro do MedNesp, por todo o nosso clima de fraternidade, nosso clima de desejo de servir. E aí, com isso, a gente vem pensando na importância de a gente fortalecer o nosso DA, fortalecer a atuação que a gente possa ter. E para que a gente possa fortalecer a nossa atuação, é importante que a gente fortaleça nós mesmos. Para que a gente possa um dia responder, como disse a dona doutora Marlene, que estava pronta para a sua tarefa, é necessário que a gente possa se melhorar a cada dia, buscar crescer, buscar ser melhor e trabalhar para isso. Descanalizar o nosso esforço em prol desse nosso crescimento, dessa nossa aprendizagem. Então, a gente retoma com vocês um trechinho do que diz Santo Agostinho. E aí, com isso, ressaltando essa necessidade do autoconhecimento, de que Santo Agostinho recomenda para a gente que, sistematicamente, a gente interrogue a nossa consciência todos os dias, passando em revista por aquilo que a gente fez durante o nosso dia, avaliando aquilo que possa não ter sido tão bom, ou avaliando também aquilo que, de bom, a gente deixou de fazer. E, através dessa reflexão, a gente pode conhecer as nossas potencialidades, conhecer as nossas fragilidades, e a gente pode passar a cuidar de nós mesmos, a gente pode passar a realmente buscar ser melhor a cada dia. E a gente considera bastante importante que a gente considere esse apontamento de Santo Agostinho, que assim é que a gente vai poder se aprimorar enquanto pessoas, para que assim a gente possa sustentar, de fato, o trabalho em saúde, espiritualidade, o trabalho, enfim, que a espiritualidade reserva para nós. Bom, a nossa ideia é uma ideia bastante simples, que, na verdade, é que a gente possa fazer um trabalho de autoconhecimento, que também vai ser um trabalho de autocuidado, mas que a gente possa fazer isso de modo compartilhado. Quando a gente divide as nossas experiências, quando a gente sabe que o outro está colaborando para o que a gente faça, a gente se sente mais mobilizado, né? Às vezes, a gente começa com as nossas estratégias de reflexão, as nossas estratégias de mudança, e tem mais dificuldade de manter aquilo. Então, a ideia é que a gente possa mobilizar a energia do grupo, para que um dê suporte para o outro, e também para que a gente cresça juntos, para que a gente vá se aprimorando, crescendo, enquanto pessoas e enquanto grupo mesmo. Bom, qual que é a ideia? A gente vai enviar para vocês, então, essa cartinha, falando de um convite mesmo para esse projeto, que é o Autocuidado e Autoconhecimento. E aí a gente explica um pouquinho para vocês, o nosso objetivo, né? E a gente vai propor, então, que cada um de vocês, que desejem participar, pense em uma prática espiritual que gostariam de desenvolver por um período, que a gente vai determinar que vai ser de, no máximo, 40 dias, que vai ser o período de ciclos do nosso projeto. Como assim? A gente não vai exigir que ninguém pense em uma prática específica, isso não vai ser padronizado, né? Mas o que a gente gostaria? Que cada um se lembrasse de um conceito bastante holístico de espiritualidade, em que a espiritualidade é o momento em que eu posso relacionar o mesmo, com o outro, com Deus, com a transcendência, o sagrado, né? E que a gente pode encontrar isso nas mais diferentes formas. Então, eu posso encontrar isso numa oração, eu posso encontrar isso na leitura de um livro, ouvindo uma música, me expressando a partir da dança, estando em contato com a natureza, com as pessoas que eu amo, fazendo uma meditação, fazendo um trabalho voluntário, perfeitando sempre, enfim, as mais diferentes formas que a gente possa encontrar, desde que nesse momento a gente retire ali um momento de espaço pra gente se perceber, pra que a gente seja ali naquela prática consciente, né? E a nossa ideia é que cada um, dentro do seu coração, sinta qual é a prática espiritual que gostaria de desenvolver e seguisse essa prática, daí então por um período de 40 dias. Cada um vai definir a frequência da sua prática, então eu posso decidir que eu vou fazer um trabalho voluntário semanalmente, ou que eu vou fazer uma leitura diária, ou uma meditação diária. A gente só vai pedir pra que a gente inicie juntos, e a gente termine juntos num período de 40 dias. Quem quiser continuar depois, quando a gente for fazer um longo ciclo do projeto, pode continuar. Mas a princípio a gente vai querer saber da experiência, poder trocar as nossas experiências, né? Nesse período de 40 dias. Então, a gente vai pedir pra que ao longo dessa semana, cada um que aceitar esse convite de buscar um pouquinho, cuidar da sua espiritualidade, se conhecer, e se cuidar a partir disso, que pense então nessa semana em uma prática, pra que daí na próxima semana, a partir do dia 3, a gente comece então juntos a fazer esse trabalho. Bom, uma vez que a gente defina, vocês vão estar recebendo esse convite, aqui no finalzinho do nosso projeto, a gente vai ter, dessa cartinha convite, a gente vai disponibilizar o link, pra que vocês acessem então a uma planilha. Que planilha é essa? Eu recebi aqui então o convite, vou preencher pra vocês. Essa planilha é uma forma da gente ter um controle, enquanto grupo, pra que a gente saiba quem tá aderindo ao projeto, o que é que tá pensando, o que é que tá propondo, também como uma forma de, enquanto DA, a gente poder servir a vocês, pra gente poder ver como é que as pessoas estão progredindo, se tá tendo alguma dificuldade, se a gente pode colaborar. Então, eu recebi a carta convite, aceitei participar, vou fazer agora aqui o meu cadastro. Eu vou colocar aqui Janaína, se o meu programa digitasse, deixa eu ver se eu não consigo digitar aqui pra vocês, acho que eu não consigo. Bom, então a gente vai usar aqui, então, aqui Janaína e Carlaga, e vou ter que contar que eu tenho 27, eu sou de São Paulo, já sou graduada, já sou formada, na área de medicina, e eu vou me comprometer com uma prática de uma meditação, que a gente chama de Krikan Kriya, que é uma meditação da Kundalini Yoga. Eu vou me comprometer com essa prática com vocês 40 dias, com uma frequência diária, e o meu objetivo com essa prática, essa meditação Krikan Kriya, é uma meditação que a gente executa pra limpeza do subconsciente. Então, justamente seria pra que eu pudesse fazer um contato com um nível mais profundo do meu entendimento do meu ser. Então, eu vou colocar aqui, contato e limpeza do subconsciente. Esse é o meu objetivo. E aí, conforme eu for acompanhando o meu projeto, eu vou poder me registrar aqui, que mudanças que eu percebi, que dificuldades que eu tive, então, de repente, se eu não conseguir fazer todo dia, ou se o horário que eu pensei no início ficava ruim, eu tive que mudar. E aí, como é que eu busquei suporte nas minhas dificuldades pra executar isso? E o que eu planejo? Então, se eu quero continuar, se eu vou pensar numa nova prática, ou se eu, a trabalhar meu subconsciente, percebi que eu tenho uma grande dificuldade, que seria, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade de lidar com, transpor limites em situações. Ou seja, eu posso, daí, pensar, então, como eu vou fazer, a partir dessa dificuldade que eu identifiquei, mas também das minhas potencialidades, como é que o meu próximo passo, saindo um próximo ciclo do projeto, eu posso fazer uma nova proposta que me ajude nisso. E depois, quando a gente terminar, a gente pode preencher aqui pro pessoal do DA, né, pedindo feedback sobre esse projeto. E, muito importante, a gente vai aproveitar esse contato com vocês pra atualizar nosso cadastro. Então, vou pedir pra que cada um, ao preencher, já, logo no início, não deixe isso aqui pro final, pessoal, já preencha o seu endereço, completinho pra gente poder atualizar. Aqui, já, gente, tá bom? 5, 14, 14, 14, São Paulo, e aí a gente vai pedir então para que cada um que aceite participar do projeto faça esse movimento aqui de preencher a planilha que vocês vão receber no link do Google Drive bom, a ideia é que ao longo dessa semana cada um pense qual vai ser a prática e acesse a nossa planilha como é que o projeto vai funcionar? eu decidi que eu vou fazer a minha meditação outra pessoa decidiu que ela vai ler um livro outra pessoa decidiu que ela vai fazer um trabalho voluntário e agora? a gente pode decidir também trabalhar coisas específicas por exemplo, eu posso tentar definir que eu vou passar esses 40 dias tentando evitar falar mal de alguém tentando evitar de fazer algum comentário sobre alguma pessoa específica com quem eu tenho dificuldade no trabalho, no estudo enfim, a nossa prática, ela é muito livre mas uma vez escolhida, a gente vai pedir para que a gente mantenha essa prática por 40 dias e como é que a gente vai buscar esse autoconhecimento? às vezes só executar não vai ser o suficiente a gente pensa que é importante a gente usar uma estratégia de apoio até no sentido de facilitar a nossa própria entendimento da nossa história da nossa narrativa então, o que a gente vai pedir para cada um? providencia então um caderninho você que é o meu em que a gente possa fazer um registro diário bastante breve mesmo sobre a sua prática então, a gente vai lá por exemplo, no meu caso eu fiz a minha meditação eu abri lá duas linhas hoje eu sinto muito sono durante a minha meditação foi difícil, mas eu estou feliz porque eu consegui me manter hoje minha meditação foi uma prática muito especial para mim porque eu consegui me perceber de uma maneira mais ampla que eu consegui transcender algumas coisas que ainda não estavam claras para mim enfim, a gente vai registrar isso é muito importante a única coisa que a gente vai pedir que a gente gostaria muito de padronizar era uma anotação que seja extensa ou breve conforme a gente possa no tempo como é que a gente esteja disponível mas que a gente anote ao longo desses 40 dias qual foi a nossa sensação ao fazer essa prática por quê? porque a partir do nosso registro a gente vai estar mobilizando dentro da gente algumas questões cognitivas mesmo do nosso comportamento algumas questões também da nossa reautoria de poder olhar para a nossa história e escrever novamente aquilo que a gente está querendo transformar bom, é isso espero que vocês gostem da ideia se sintam sensibilizados em participar e a gente espera então que essa seja uma forma da gente poder compartilhar com o grupo e aí claro que a gente pode deixar isso de uma maneira livre esse compartilhamento quem quiser expressar alguma coisa no grupo do WhatsApp por e-mail dividir o que está sentindo a vivência que está tendo as dificuldades que está encontrando o que já percebeu que foi positivo e também assim se alguém de repente não se sentir à vontade para fazer isso no grupo pode escrever para mim vocês viram ali no vídeo os meus contatos o meu telefone meu WhatsApp é aquele também e pode entrar em contato com qualquer pessoa da coordenação do DA ou de repente alguém com quem tem mais afinidade dentro do DA também mas vamos procurar seguir isso em grupo vamos procurar agir de fato como irmãos como pessoas que apoiam umas as outras no momento em que a gente enfrenta a nossa dificuldade e é isso então fico bastante grata por ter esse momento de compartilhar com vocês esse convite para que a gente possa crescer juntos para que um dia a gente realmente a gente consiga trazer o nosso ser a nossa consciência da forma mais plena possível e para que aos poucos a gente vá lapidando nossos corações para que essa chama viva que Jesus e Deus enquanto no coração de cada um de nós expressa no amor que Jesus nos exemplifica possa brilhar cada dia mais nos nossos corações e que esse projeto, essa ideia nosso registro, nossa reflexão diária possam ser pequenos combustíveis para que a nossa chama brilhe cada dia mais é isso, muito obrigada